Seja muito bem-vindo à oração do meio-dia. Hoje nós vamos falar sobre uma santidade que nos conduz à transformação. Quantas coisas na tua vida que você tem precisado viver, testemunhar, ver sendo transformadas. Existe uma santidade que nos conduz, que nos habilita a essa transformação. E é exatamente o tema da nossa oração do meio-dia no dia de hoje. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se ainda hoje no canal. Marque também o sininho para que você possa ser avisado a cada nova publicação. Quero convidado para deixar o teu joinha já neste vídeo. Assim o YouTube vai divulgar nossa oração para outras pessoas. Olha que bênção. Só deixar o teu joinha para que outras pessoas sejam alcançadas por esta oração. E o mais importante de tudo, por isso sempre deixo esse recado aqui no início das nossas orações. Quero convidá-lo para que você deixe nos comentários o teu nome e o teu pedido de oração. Eu e um grupo de intercessores, pessoas sérias, comprometidas com Deus, estaremos orando por você, pela tua casa e pela tua família. Deus abençoe. Vamos então à palavra. Hoje, o texto básico da nossa oração do meio-dia está na carta aos Efésios. Carta escrita pelo apóstolo Paulo, que no seu capítulo número 4, no versículo de número 24, diz bem assim, Efésios 4, 24. E a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça, e que mais? E santidade. A gente também relê esse versículo tão curtinho. E a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Um revestimento da nova criatura. Agora uma criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo ser, marcado por Deus, que tem aliança com Jesus Cristo. Vivemos transformação, muitas vezes, é um desejo. Muitos de nós dizemos que queremos viver transformação em nossas vidas. Se nós perguntarmos para um grupo de pessoas, de cristãos, quem que aqui quer ser transformado pelo poder de Deus? Eu imagino que todas as pessoas levantem as suas mãos. Se eu perguntar diretamente a você, você gostaria de ter a sua vida transformada pelo poder de Deus? O mais provável é que você diga que sim, sim, eu quero ter a minha vida transformada pelo poder de Deus. Agora a transformação, ela traz uma condição. E a condição para vivermos transformação se chama santidade. E busca por uma intimidade com Deus. Aquele que busca a santificação e busca a intimidade com Deus, esse tem autoridade contra o velho homem, a velha mulher, a velha criatura. Esse velho homem que representa o nosso passado, quem nós éramos antes de Cristo, esse velho homem, muitas vezes, ele quer nos roubar. Por isso, a direção para a tua vida no dia de hoje é prossiga, continue. Continue rumo à promessa de Deus. Sempre com um foco. O foco nas questões espirituais. Existe alguém que pode roubar a tua bênção. Existe alguém que pode atrasar a tua bênção e o teu milagre. E esse se chama a tua velha criatura. O teu velho homem ou a tua velha mulher. Liberte-se dele. Feche as portas para os pecados, erros e tropeços do teu passado. E viva, a partir de já, um tempo novo no Senhor, para que nenhuma das tuas bênçãos e nenhum dos teus milagres sejam roubados ou atrasados. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, Senhor, Deus e Pai, que a cada dia possamos ser cheios da tua glória, do teu poder e da tua visitação, buscando a santidade que nos leva à transformação. Eu viverei a transformação completa e tomarei posse da minha promessa. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Eu te envio para um resto de dia maravilhoso, de portas abertas, de milagres e de maravilhas. Como servo e ministro do Senhor, eu te abençoo hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela tua vida. Se for possível, compartilhe com pessoas queridas esta oração do meio-dia. Não se esqueça de deixar nos comentários os teus pedidos de oração. Deus abençoe.